A régua que mede o nível da vazão do rio que abastece o Beraba está pela metade do ideal. A vazão do rio Beraba é monitorada diariamente. Nos últimos dias, baixou além da conta. Acionar a transposição do rio Claro é uma alternativa para tentar evitar que a cidade entre para a lista dos 120 municípios mineiros que decretaram estado de emergência por conta da seca. Nós estamos vivendo uma crise muito grande, batendo recordes de baixa umidade a nível do sudeste brasileiro. Ontem mesmo nós tivemos aí na casa de 13% de umidade, que é muito baixo. Nós estamos numa seca muito difícil. Apesar do rio Claro estar ligando, também não há motivo de pânico, porque as 44 obras que o Codral fez estão sendo eficientes no sentido de mandar água ainda para todos os lares da cidade de Beraba. Ano passado foram 120 dias de bombeamento de água do rio Claro entre os meses de julho e novembro. Esse ano a transposição esperou um pouco mais. Em contrapartida, as notícias não são otimistas. O clima está mais seco que no ano passado. Nunca tenho anotação sobre isso. Geralmente a onda de calor dura 7, 8 dias, mas essa está além do limite. O solo está bem mais seco. O lençol freático desceu bastante e superficialmente está muito seco. Prevendo outras estiagens no futuro, tão severas quanto esta, uma barragem será construída em Beraba. A obra vai custar 40 milhões de reais. O presidente do CODAL, o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Beraba, diz que algumas obras estão sendo finalizadas e também vão contribuir para a distribuição de água. As grandes obras que foram feitas são as grandes adutoras. Nós tivemos uma adutora que saiu do Boa Vista, atravessou a cidade inteira, passou pelo centro, atravessou a Mercês e agora mais do que a Mercês ela está chegando lá na região do Jockey Park. É uma enorme adutora que de alguma forma está nos facilitando muito o processo de distribuição de água. E a onda de calor deve permanecer na região. Enquanto a zona de convergência intertropical não descer, e ela está lá em cima e uma massa de ar quente no Atlântico Norte já está segurando por lá, enquanto ela não descer a chuva não entra para a Amazônia. Não entrando para a Amazônia, não chega até aqui. Então, as nossas chuvas serão poucas, vai ficar abaixo da média e elas serão mal distribuídas, tanto no espaço como no tempo, de uma para a outra. Enquanto muita gente está na expectativa pela chuva, no centro de captação, olha aí quem vai na direção contrária, buscando a melhor posição para não perder o sol de vista.